Programa Flávio Azevedo, entrevistas nas principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, grande abraço para você, um beijo no coração dos amigos ligados na nossa programação, hoje dia 15 de julho de 2019, abraço grande, muito obrigado pelo carinho, espero que todos tenham tido uma boa semana, todos tenham tido uma boa semana e vamos em frente aqui com a nossa programação. Na nossa pauta hoje aqui minha gente, três assuntos principais, primeiro vamos falar sobre intolerância religiosa e eu quero partir aqui de dois pontos, os terreiros de Umbanda que foram violados aí na última semana e amplamente noticiado aí na grande mídia, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, nós tivemos ontem também o caso do padre Marcelo Rossi empurrado do alto do altar, do tablado, onde estava celebrando a missa por uma maluca, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da intolerância de maneira geral e como ela se manifesta no meio religioso. Eu quero convidar você para a gente discutir também aqui sobre a história da escabiose, é minha gente, volta a pauta o assunto da escabiose nas escolas municipais de Rio Bonito e nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença a título inclusive de sermos aqui compartilhar, de sermos multiplicadores, melhor dizendo, sermos multiplicadores desse assunto, das orientações sobre esse tema, sobre essa doença, também está aqui em nossa pauta essa conversa sobre a escabiose. E quero aproveitar a oportunidade para destacar que também estará aqui em nossa pauta o assunto Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, né? A galera que vive aí está passando aí por um momento de dificuldade, nesse fim de semana eu recebi inúmeros, recebi inúmeras reclamações de aposentados e pensionistas que recebem pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito e que não conseguiram receber aí o seu dinheirinho e além disso ainda temos a história, é, além disso minha gente, ainda temos a história do pessoal aí da licença médica, né? Que também estão com dificuldade, não sei, esses três assuntos estarão aqui em nossa pauta hoje, um beijo grande aqui para Fátima Barbosa que nos acompanha aqui no Facebook, a minha amiga Nazabeto Lopes nos acompanhando, Sheila Santos, Verônica Fialho, galera que vai passando por aqui já no Facebook, lembrando para os amigos que você que me acompanha pelas, você que me acompanha aí pelas mídias sociais, né? Deixa a sua curtida aí na nossa página, se quiser e puder compartilhar o vídeo aqui do nosso programa, também vai ser muito bacana para a gente, né? Destacar ainda para os amigos que estão ligando o nosso programa aqui, trechos do programa Flávio Azevedo, os assuntos mais, mais informativos, mais interessantes, a gente sempre reproduz no, no meu, no meu canal no Instagram, né? Na minha, eu não sei se o Instagram é página, canal, como é que chama que cada mídia social tem o, 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 o seu link, né? O seu jeito de falar, mas lá no Instagram nós também temos lá, o Flávio Azevedo também está lá no Instagram e, e parte daquilo que a gente fala aqui, a gente coloca lá no Instagram também, né? Ah, no Twitter, meu amigo, você me encontra lá no Flávio Azevedo RB, é, lá no Twitter e lembrando que no YouTube, aliás, aproveito para pedir você que deixe aí uma, deixa aí uma, uma, um like lá no nosso canal no YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito é o nome do nosso canal no YouTube, né? Que é o nome do jornal que eu comando aqui na cidade, é, e aí você, por favor, deixa lá o seu like e a programação fica disponível lá para você que está sempre acompanhando aí o programa Flávio Azevedo, né? Um beijo no coração de todos os amigos, antes de eu começar aqui tratar do assunto principal, deixa eu mandar aqui um alô para a Sônia Araújo, o Vinícius Boutinho, o pessoal vai acompanhando a gente aqui no, no Facebook, vai chegando, deixa eu lembrar aqui ainda para os amigos, né? Rapaziada que acompanha, é, 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 pela programação da da Rádio Jornal, mil trezentos e quarenta em milhares fluentes, pela página do jornal, quero deixar um abraço aí para essa moçada também, sucesso grande, um beijo no coração de todos e lembrar dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, que ficam aí escritos, né? No enunciado aí do nosso, da nossa transmissão, né? Farmácia de Manipulação Natural da Terra, Terifrutas Rio Bonito, Escola Criar, Plano Viva Assistencial Clínica, Vivermed, Baeta Gás, tem evento, tem festa, Elohim Contabilidade, Furdo Amanhecer, Fabinho Lava Jato, AB Barbearia e Drogarias, Viva Mais, são nossos parceiros aqui no programa Flávio Azevedo, você está, é, é, convidado a nos prestigiar, a nos acompanhar e lembrando que o programa Flávio Azevedo chega para você sempre de segunda a sexta-feira, anota aí, de segunda a sexta-feira, é, das duas até as quatro da tarde e é sempre muito bacana receber os amigos que estão sempre ligados na nossa programação, sejam muito bem-vindos, hoje com três pautas aqui importantes para começarmos o nosso, o nosso programa, é, e antes de eu falar aqui, minha gente, da questão da, da, da intolerância e a questão da, da religiosidade, para depois migrarmos para o assunto da escabiose, eu quero lembrar para você, dar uma notícia que eu encontro hoje no site, é, é, do jornal O Dia, né, a notícia, é, é, importante, que fala sobre o, o assassinato do pastor Anderson do Carmo, esposo da deputada federal, é, é, Flor de Lis, e a gente, as notícias caminham na direção daquilo que algum tempo atrás eu comentei que não gostaria que fosse dessa maneira, mas tinha todo um jeitão, né, segundo informações do jornal O Dia e também informações que vi no, 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 no SBT, no jornal do SBT, aquele que é apresentado pela Raquel Cherazade, é, 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 a polícia já teria encerrado as investigações, concluídas as investigações, é, que apontam como mandante executora do crime a Flor de Lis, mas por ela ser deputada federal e ter, é, é, imunidade parlamentar, é, todo o procedimento de, 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 que a polícia precisa tomar deve ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e aí aguarda-se uma resposta do Supremo Tribunal Federal para que a polícia tome as, as medidas necessárias e protocolares contra a deputada federal Flor de Lis, né, e anunciem a, a sociedade, o que que ela descobriu, como que ela conseguiu concluir o caso e nos próximos dias, segundo as reportagens aí do jornal O Dia e do, do SBT, é, pode ser anunciado, pode ser encerrado assim, sair a, a resposta que, é, a autorização que vai ser dada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar esse assunto aí, né, uma pena, né, que esse seja, esse seja o desfecho, pelo menos é o que diz lá a reportagem, né, e a gente, é, vai seguir acompanhando esse fato aqui, trazendo a notícia pra você. Deixa eu mandar aqui um abraço pra minha amiga Eloá Rodrigues Pinto, abraço pra você, meu amigo Adriano Luz Freitas, lá na mercenaria Pé da Serra, acompanhando o programa Flávio Azevedo, guarda minhas bananas, maçãs aí, viu, Adriano, que daqui a pouco eu passo por aí pra pegar minha banana na maçãs, que meu estoque acabou nesse fim de semana, abraço pra você e minha amiga Ana Cláudia Sena também passa por aqui no Facebook, nos prestigiando, nos acompanhando. Me permitam ir aqui no intervalinho comercial rapidinho, pra eu poder voltar tratando do assunto da intolerância e do assunto da escabiose nas escolas. Você, meu amigo, que é educador, que trabalha com escola, é profissional de saúde, convido você a participar comigo dessa conversa sobre a escabiose. A nova vítima da escabiose é o bairro Rio Vermelho e a escola Jaudete Cury, né, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui no nosso programa. Boa tarde pra você também, meu amigo Paulo César, nos acompanhando aqui no Facebook. E os milhares de amigos aí, em casa com o Radinho ligado, em Rio Bonito, em Tanguá, em Tamboraí, em Cachoeira, em Maricá, e nas cidades aí, Brasil afora, pela internet, nos acompanhando. Intervalinho rápido e a gente volta já já. Vamos lá. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de trocar. Torre pra Cadas Bahia, sua preferida pra olhar. Só na Cadas Bahia tem a TV que você quer, aproveite o melhor preço. Só na Cacheira que tá... A partir de 999, é isso mesmo. Só 999, em uma Smart TV, 32. E você pode pagar em até 14 vezes, 100 juros no Cacão, Casas Bahia. Troque o que você quer nas Casas Bahia. Peiuneira, em internet, banda marca ilimitada. Não, essa aqui tá na mão, tá baixo, esse sim. Não, é esse aqui que tá baixo, esse aqui é o do comercial, tá legal. A Cacocheira que tá baixo, a Cacocheira que tá baixo. Mais net, instalação rápida e suporte técnico qualificado. Mais net, ligue 2, 74722, 3, 2, 3, 3. Mais net, internet ilimitada. É você, sem medir. Para não finalizar o programa, eu rei de si. Não, quando você estiver fazendo alguma coisa... Renove Pneus, recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terra-boledagem a quente e a frio. Renove Pneus, Vondovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito. Telefone, 3, 3, 4, 7, 7, 8, 1. Ou acesse o nosso site, renovepneus.com.br. Beleza, minha gente? Beleza, beleza. Beleza, minha gente? Um abraço grande aos amigos ligados na nossa programação. Um beijo no seu coração. Seja bem-vindo, meu amigo Raimundo Ribeiro. Seja bem-vindo, minha amiga Ana Cláudia Sena, dizendo que é de Silva Jardim. Ô, Ana Cláudia, que bacana. Ana Cláudia dizendo que é de Silva Jardim. Manda um abraço para o povo daqui. Alô, rapaziada de Silva Jardim, ligado aí na nossa programação. Um beijo grande no coração de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao programa Flávia Zevedo pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Minha gente, vamos de lá. Seguindo em frente aqui com o nosso programa Flávia Zevedo, a nossa primeira pauta aqui vai tratar do assunto intolerância. Eu queria abordar esse assunto com você que está ligado na nossa programação. Meses atrás eu fui convidado para falar sobre violência contra o idoso. No curso lá de cuidador de idosos do meu amigo Bonifácio. aqui eu quero mandar um abraço, desejar sucesso lá à frente da ONG Pro Vida. Sucesso ao meu amigo Bonifácio. E eu fui lá palestrar sobre violência contra o idoso. Minha gente, abri o programa, abri o programa, abri a palestra, dizendo para os nossos amigos que estavam ali, as pessoas que estavam fazendo aquele curso, que, antes de falarmos de violência contra o idoso, nós precisamos falar da violência, que atinge os idosos, atinge as crianças, atinge as mulheres, atinge pessoas de variados segmentos da sociedade, atinge os homossexuais, atinge os evangélicos, atinge os católicos, atinge as crenças de matriz africana. Ou seja, minha gente, a violência atinge todo mundo. A violência é um problema nosso. E muito do lado da violência está a tal intolerância, que tem, na verdade, na minha concepção, o mesmo conceito. O tema intolerância religiosa, antes de ser abordado, precisamos falar da intolerância como um todo, que também atinge variados segmentos, todos os segmentos da nossa sociedade. Nós temos a intolerância dentro do âmbito político, nós temos a intolerância religiosa, nós temos a intolerância, na lógica dos times de futebol, para os amigos terem uma ideia, violência e intolerância se misturam quando se encontram ali flamenguistas e vascaínos, e os caras dão paulada no outro, dão tiro no outro, encontram, sei lá, tricolores e botafoguenses, tricolores e vascaínos, e sai torcedor morto, sai torcedor baleado, encontram, sei lá, o torcedor do Corinthians com do Palmeiras, e o pau quebra e tal. Minha gente, intolerância e violência caminham muito próximos, ou talvez seriam até a mesma coisa com uma roupa diferente, digamos assim. Então, assim como naquela minha palestra sobre violência contra o idoso, a gente começou falando sobre a violência em si, que é algo muito natural nosso. A violência, minha gente, e a intolerância, elas são peculiaridades do gênero humano. Você não vai encontrar intolerância entre os animais. E a violência que existe entre os animais irracionais, elas são motivadas pelos instintos e pela famosa cadeia alimentar. Outro dia eu fazia uma pesquisa sobre os leões. Lá na África, se você passar perto de um leão e ele não estiver com fome, ele vai virar para o lado e vai continuar dormindo. O leão só sai à espreita de matar uma presa se ele estiver com fome. Então, ele vai comer. E os animais, geralmente, quase todos têm essa índole. E aqueles que são um pouco mais sanguinários, que são mais cruéis, como os tigres, os felinos são um pouco mais cruéis, digamos assim. Não tanto quanto nós, seres humanos, mas os felinos, não como os leões, mas a onça, a pantera, os tigres, sobretudo, eles matam e guardam para comer depois. Não está com fome, não. Mas ele mata a presa e leva para determinado lugar, enterra na areia, bota embaixo de um monte de folha. Esse é o modus operandi desses felinos. O leão é o único que não tem esse jeitão. Deve ser por isso que é chamado de rei, não é? E, minha gente, o gênero humano é o único que trabalha com a violência e com a intolerância diante daquilo que não tem nenhuma razão de ser. O cara não está zangado, ele não está com raiva, ele nem conhece você, mas ele chega armado para levar alguma coisa sua e dar um tiro em você, caso você reaja, caso você não entregue a bolsa, o celular, o dinheiro. Isso só acontece no gênero humano. E esse tema da intolerância religiosa, eu escolhi abrir o nosso programa, trazer essa reflexão aqui, por conta dos últimos acontecimentos. Na última semana, eu acompanhei o noticiário dizendo que, na Baixada Fluminense, terreiros de Candomblé, de Umbanda, estão sendo violados, vandalizados, pelos traficantes de Jesus. Agora você vê que desgraça isso, hein? Traficantes de Jesus. Molecada que era da igreja evangélica e se desviam, entram nos caminhos do tráfico, do mundo de ninguém, mas eles carregam consigo aqueles valores, por vezes, deturpados, que aprendem lá nas escolinhas dominicais, lá nas escolinhas onde as crianças são catequizadas, são ensinadas e onde, geralmente, se prega, às vezes até involuntariamente, um certo preconceito e uma certa discriminação com aqueles que professam as religiões de matrizes africanas. E aí, depois, o cara chega à idade adulta, ele vira um traficante, ele vira um bandido, mas ele guarda lá no coração um resquício dos ensinamentos, e, como sempre acontece com o ser humano, o cara guarda os ensinamentos ruins. Aquilo de bom que foi ensinado a ele, não furtar, não matar, não violentar o outro, isso ele esqueceu. Ele guarda aquilo que foi ensinado a ele dentro de uma regra meio que discriminatória, e a gente sabe que é assim. E com que autoridade que o Flávio Azevedo fala isso? Com a autoridade, minha gente, de um rapaz, uma criança que cresceu dentro de uma família evangélica. Eu nasci num lar evangélico, cresci dentro de um lar evangélico, exerci inúmeras atividades de liderança importantes na denominação que frequento, e é exatamente a luz desse conhecimento que eu tenho, além de lidar com inúmeros colegas também de raízes, de igrejas evangélicas, de várias denominações dentro do segmento evangélico, é nítido que existe, sim, senhor, sobretudo no interior, uma pregação preconceituosa e discriminatória contra aqueles que professam a fé, professam a religião de matrizes africanas, seja da Umbanda, seja da... Todo mundo é macumbeiro, é que não sei o quê, essa loucura toda. E aí, minha gente, o que é o traficante de Jesus? O traficante de Jesus é o garoto que foi catequizado lá na igreja naquele tempo. Depois que ele sai da igreja, ele migra para a vagabundagem, mas ele leva esse resquício de discriminação com ele, e são esses caras que estão invadindo os terreiros, os terreiros aí na Baixada Fluminense, cometendo uma série de atrocidades, algo que precisa ser trabalhado. Minha gente, eu gostaria de destacar aqui a luz do pouco que eu conheço sobre religião, que fé é uma coisa e religião é outra. Fé é uma coisa, religião é outra, totalmente diferente. Religião vem do verbo grego, religare, que significa religar a pessoa com Deus. Fé é um pouco diferente disso. Aliás, vale lembrar aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação. Número privado me ligando. Então, se você é meu amigo que está me acompanhando, vamos abrir um parênteses aqui, você é meu amigo que está ligado no programa Flávio Azevedo, tem meu número e vai me ligar algum dia, nunca ligue no privado porque eu não atendo. E se eu não posso saber quem está me ligando, eu também não quero falar com esse alguém. Nesse aspecto, eu sou intolerante, porque eu sou intolerante à babaquice. Esse negócio de número privado é babaquice. Fecho parênteses, voltemos aqui à intolerância dentro do âmbito religioso. Então, minha gente, fechando aqui esse ponto da questão da intolerância com as pessoas que professam religiões de matrizes africanas, vamos ao fato que aconteceu ontem, que eu achei uma loucura. O padre Marcelo Rossi estava fazendo a sua missa lá em Cachoeira Paulista e, de repente, sobe uma maluca no palco, empurra o cara lá de cima e a turma do passa pano, porque nós vivemos numa realidade, nós vivemos numa realidade onde todo mundo... Antigamente chamavam de a turma do deixa disso. Hoje, essa turma do deixa disso é chamada de a turma do passa pano. A turma do faz de conta que não, não, larga isso para lá. Posso dizer, esse pessoal é um saco. Tudo bem que você não tem que estar pregando realmente atos violentos e tal, agora providências precisam ser tomadas diante de certas situações que acontecem. Esse negócio de turma do deixa disso, na base da mediocridade, da frouxidão, não larga isso para lá, porque o que vai adiantar? Vai adiantar. O padre Marcelo, ontem, quando foi arremessado lá de cima do púlpito, lá do tablado onde ele estava, caiu cá embaixo. O cara podia quebrar um pescoço, o cara podia ficar paralítico. Ah, não, mas foi uma mulher com uma doença mental. Ora, que se dane. Foi uma agressão que ele sofreu, e a pessoa que agrediu precisa ser punida, investigada. Então, se é maluca, enclausura, trata. É, minha gente. Não vamos ficar tolerando malucos soltos entre nós, descontrolados, porque não é bem por aí que a banda toca. É claro que os malucos, doidos, retardados e perturbados precisam ser tratados com toda a humanidade, mas precisam ser tratados. E não está num ambiente igual aquele que estava lá. E a resposta que foi dada pela mulher, alguém da imprensa, perguntou à mulher o porquê dela ter empurrado, ter cometido aquele ato contra o padre Marcelo. E a resposta da mulher foi muito interessante. Isso é entre eu e ele. Ninguém tem nada com isso. O registro está aí nos sites do G1, se não me engano, do Jornal Dio, também viu alguma coisa sobre isso. A resposta dela não me parece de alguém que é maluco. Desculpa, mas não me parece a resposta de alguém que é maluco. Olha só, ninguém tem nada com isso. Isso é entre eu e ele. Ele sabe porquê que eu empurrei ele de lá. Que coisa, né, rapaz? Então não me venham com esse papo de que ela é... Como é que é o negócio? Tem transtorno bipolar. Conversa fiada. Isso é tudo lorota para passar pano em pessoas que agridem o outro. As pessoas que agridem o outro são surpresas, tratadas, trancafiadas de alguma maneira e tratadas. E exatamente eu estou tratando desse tema aqui porque, às vezes, por conta de defendermos a tolerância, nós nos tornamos frouxos. Uma coisa é você ser frouxo, a outra coisa é você ser tolerante. Isso é muito, muito, muito lógico. Eu penso que nós devemos ser tolerantes, sim, mas totalmente intolerantes contra as injustiças. E, nesse caso aí, estava o padre de costas fazendo a sua mensagem e ele foi empurrado lá embaixo. Espera aí. Alto lá. Vamos devagar com a dor, né? Isso não existe. Isso não existe. Não dá para passar pano sobre o argumento que a mulher é maluca e as argumentações que não me parecem maluquice, não. Desculpa, mas não me parecem maluquice. E aí eu vou pedir licença aqui aos senhores que estão acompanhando para eu atender o telefone aqui. Deixa eu... Me permitam rapidinho atender o telefone porque eu estou aqui na rádio, está insistindo em me ligar e aí está atrapalhando, inclusive, a transmissão da interferência aqui porque até às quatro eu estou na rádio. O cara que está me ligando esquece disso. Chato, né? Me liga depois das quatro, né? Bom, então vamos lá, vamos em frente, minha gente. Agradecendo aí o chato que está insistentemente me ligando e pedindo desculpa a vocês aí por esse outro parênteses aqui. E para fecharmos o assunto de intolerância, minha gente, eu quero destacar aqui para os amigos que estão me acompanhando os atos de intolerância também contra as igrejas evangélicas que acontecem de vez em quando. Recentemente aqui em Rio Bonito uma igreja foi assaltada, teve o seu som roubado, microfone, amplificadores, o equipamento de som da igreja foi furtado, foi furtado, foi um arrombamento, e quando as pessoas daquela igreja chegaram por lá encontraram fezes em cima do púlpito. Ou seja, o vagabundo que entrou ali sabe do que representa aquela parte da igreja. Quem conhece um pouquinho de religião sabe que a parte do altar ali, para os fiéis, para as pessoas que professam a fé naquela denominação ali, tem ali um certo ar de sacralidade. e tinha ali o camarada, deu uma barrigada em cima do púlpito, onde o pregador reparte ali as suas ideias, onde o cara lê a Bíblia e tal, um abuso, também um ato de intolerância, além de assaltar, de roubar, o sujeito ainda cometeu isso. O roubo por si só já é um crime. E naquele, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei mais indignado com esse abuso do que com o roubo propriamente dito. Então, são atos de intolerância que acontecem, e não são apenas os bandidos, os ladrões, os traficantes e essa gente que está à margem da lei que praticam esses crimes. Por vezes, inocentemente, nós, que nos auto-intitulamos pessoas de bem, também cometemos atos de intolerância contra o outro, que pode ser de ordem religiosa, que pode ser de ordem social, que pode ser da ordem esportiva, porque o cara torce pro Flamengo e eu torço pro Fluminense, e aí daqui a pouco sai no pau por conta disso. A intolerância de ordem política, porque um votou no Bolsonaro, o outro votou no Haddad, ou alguém que não votou em nenhum dos dois. E aí, minha gente, a sociedade está uma loucura e nós precisamos tratar desse assunto. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua opinião, seja lá de que ordem for, mas nós podemos discordar, mas, ao mesmo tempo, respeitando aquele que pensa diferente, aquele que caminha por um trilho diferente do nosso. Parece que precisamos discutir mais sobre isso nos veículos de comunicação, em casa, quando conversamos com a nossa família, no trabalho, conversando com os colegas, na faculdade, nas escolas, de maneira geral, nós precisamos ter esse tema sempre na pauta, se quisermos que a sociedade brasileira alcance algum tipo de evolução futura, porque é do jeito que estamos indo. E me desculpem, amigos, mas esse papo de mortadela e coxinha, como quando se classificam petistas, esquerda e direita, hoje, está sendo essa lógica de esquerda e direita, usar o viés político-partidário, seja de direita, seja de esquerda, para poder justificar ações, atos, atitudes, lamento muito, é desculpa esfarrapada. No fundo, lá bem no fundo, nós temos dentro de nós a violência e a intolerância trancadas num quartinho que, de acordo com o ambiente que está ao nosso redor, a gente solta esse monstro ou mantém ele trancado, ou solta só um pouquinho, tem de tudo, a gente precisa pensar e dialogar sobre esse tema. Seguindo em frente aqui, minha gente, com a nossa conversa aqui no nosso programa, deixa eu mandar aqui um abraço para a minha amiga Rosinelli, que passa aqui e todo mundo que faz agora é maluco, doido, pois é, Rosinelli, são questões que a gente precisa pensar e discorrer sobre isso. Intolerância e violência nós vemos em qualquer lugar, por vezes é mais fácil ver nos outros do que em nós mesmos, é claro, isso fica muito nítido, por vezes nós justificamos nossos atos de intolerância, de descortesia, de violência, e todos nós, em algum momento, praticamos a violência, a intolerância, seja ela de que nível for, e nós precisamos conversar sobre isso em sociedade, e essa é a primeira pauta aqui do nosso programa, Flávio Azevedo, eu quero agradecer os amigos que estão nos prestigiando. eu preciso agora ir no intervalo comercial e voltar tratando, voltar tratando da história da escabiose nas escolas aqui em Rio Bonito, vamos falar sobre esse assunto, você está convidado a participar comigo aqui desse tema, seja, seja, bem-vindo sempre você, meu amigo, que está sempre aí ligado na nossa, na nossa programação, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o programa Flávio Azevedo, que chega para você diariamente de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde, vamos aqui ao intervalinho, e volto já, para a gente falar lá da escola, da escola Jaldete Cury, Rio Vermelho, falar da questão da escabiose, trazer inclusive algumas orientações também a como não contrairmos sarna, discutir esse assunto que a gente percebe que por vezes a municipalidade está deixando passar de largo, deixando que apenas um ou dois atores de maneira sobrecarregada tratem do tema. Na volta, a gente fala sobre isso aqui no programa, Flávio Azevedo, você é meu convidado para ficar aqui nos prestigiando e acompanhando conosco. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a natural da terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center, Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a natural da terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito, preço com qualidade. Corre pra cá! Terefrutas de Rio Bonito, Rua 15 de novembro, 226 a 228, no Centro da Cidade. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária é de confiança, avaliação justa e precisa. Não perca tempo, você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no Centro de Rio Bonito. Telefone 2734 1077. Bom dia! Foi aqui que pediram o gás? Boa! Se tem um lacrime verde da BR Petrobras, pode confiar. É Vigigás! Se tem um lacrime verde da BR Petrobras, pode confiar. É Vigigás! Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente a Babaeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634 1048 998 72 0267 e 969 10 5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacrime verde da BR Petrobras, pode confiar. É Vigigás! Se tem um lacrime verde da BR Petrobras, pode confiar. É Vigigás! Ligue, pediu e entregou. Baeta Gás Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira das oito às dezoito horas. Conheça e visite a clínica Viver Média. A Vivi e o Lucas estavam passando trote para o Corpo de Bombeiros, uma brincadeira muito sem graça. Convidei os dois para uma visita ao quartel. Lá, eles aprenderam que a missão do Corpo de Bombeiros consiste na execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros em vias públicas. Os bombeiros são o braço operacional do sistema de defesa civil no estado do Rio de Janeiro. Aqui fica a sala do comandante. Ele gerencia e supervisiona toda a atuação do Corpo de Bombeiros na região. Dá só uma olhada nesse painel de informações. Uau! São várias equipes e muita responsabilidade. Com tanto trabalho assim, não preciso nem dizer que trote não tá com nada, né? Trote é crime. O número 193 é um telefone de emergência e uma ligação pode salvar uma vida. Se você passa trote, está colocando essa vida em risco. A Vivi e o Lucas aprenderam a lição. E você, aprendeu? Eu no Mundo! Uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340, M-Leste Fluminense. Seja bem-vindo, você que está sempre ligado aí na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. e vamos falar com a galera que hoje está completando mais um ano de vida. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço grande aqui para o Adriano Mello Gaivoto, para o meu amigo Leonardo Fonseca, para a Virgínia Borges. Beijo grande aí para a minha amiga Virgínia Borges, que comanda o Raízes aqui, um grande abraço para ela. Grande professora da nossa cidade. Juliana de Oliveira, parabéns para você. André Guimarães, enfermeiro, meu amigo, meu colega de SAMU, do tempo que eu trabalhei lá no SAMU. Edson Araújo, advogado aí da nossa cidade. Abraço grande para ele. Andréia Guedes, da área da educação aí também da nossa cidade. O Luciano Pintas Soares, que é filho do Tião, ex-boleiro do motorista. Grande abraço aí para o Tião, que é treinador. Fiz enquanto está treinando em algumas equipes aí do Oriente Médio. Abraço aí para o Tião. André do Tênis, grande figura, grande professor de tênis lá do Rio Bonito Atlético Clube. Viviane Spindola, também da área da educação aí da nossa cidade de Rio Bonito. Patrícia Lima, parabéns, beijo grande para você. Meu amigo, o Everton Araújo, que é nosso vizinho de Serra do Sambê e atua aí na área da enfermagem. Paula Santiago, lá em Silva Jardins. João Paulo Cardoso, parabéns para você também. Meu amigo, o Tiago Ferreira de Albuquerque, grande companheiro, grande colega de Agenda 21. A professora e advogada Clarice Miranda, parabéns para ela. Meu amigo Adriano Moreira, grande Adriano. Adriano é dono daquele munque que está sempre tirando os carros que caem no valão ali no estacionamento da ferrovia. Ele é o dono do munque que tira os carros da lei. O Eliezer Rodrigues Tinoco, meu colega de turma lá no Colégio Rio Bonito, quando a gente era garoto. Abraço aí para o Eliezer, parabéns, meu irmão. E o glorioso Saulo Santiago, grande figura, o mineiro Saulo Santiago, que trabalha aí no setor de comunicação, de TI, de tecnologia da informação, no Hospital Regional da Silva, de Rio Bonito. Um abraço grande para essa galera aí. Parabéns, muitos anos de vida. E vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o nosso programa Flávio Azevedo, além de cumprimentar essa rapaziada que hoje está completando mais um ano de vida. Me permitam, minha gente, destacar para você que na última sexta-feira, à noite, recebi em casa um recado de uma mãe muito preocupada lá do Rio Vermelho, essa mãe me dizendo que a filha dela tinha chegado em casa cometida de uma doença chamada escabiose. Para você que está me ouvindo que não sabe o que é escabiose, escabiose é a popular sarna, que é provocado por um ácaro, um ácaro que se alimenta de uma substância que nós temos muito rica na nossa pele. E me fugiu aqui o nome da substância que nós temos na pele. Não é creatinina, não. É um nome parecido. Ele se alimenta. Por isso que ele se instala embaixo da pele, entre a pele e a carne. E aquilo, minha gente, gera uma coceira desgraçada. E esse é o tema que nós vamos tratar agora aqui no programa Flávio Azevedo. Agradecendo você que está sempre conosco. Me permitam, antes de falar sobre o assunto das camiose, da sarna, trazer aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo as orientações de um médico, o doutor Lucas Fustinoni, é, o doutor Lucas Fustinoni, que eu encontrei aí na internet, o doutor Lucas Fustinoni, vai trazer algumas orientações sobre a escabiose. É um cara que fala muito rápido, mas foi o melhor material na pesquisa que eu fiz, que eu encontrei sobre esse assunto. E como o jornalista aqui também entende um pouquinho da área, porque eu trabalhei na enfermagem há muito tempo, estudei, lembro de ter estudado escabiose e as questões parasitárias todas que afetam o ser humano e, sobretudo, as crianças. Entre essas situações também estava a escabiose e a irmã da escabiose, que é a pediculose, que, para quem não sabe, é o famoso piolho. Pois é. Mas vamos falar hoje sobre a escabiose e vamos ver o que o doutor Lucas tem a nos dizer sobre esse assunto. Vamos acompanhar a fala dele sobre o tema escabiose. antes da gente entrar nessa pauta aqui no programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, gente, canalha clara aqui, é o Lucas Sustinando e hoje a gente vai falar então sobre escabiose, sobre a sarna. Quem já começou a se coçar um pouquinho, principalmente no verão, e aquele amigo chato falou, você está com sarna, seu sarnento? Veja bem, gente, nem toda coceira é sarna, tá joa? Então tem pessoas que acabam generalizando, devido antigamente ser uma doença muito comum. Então a sarna acontece principalmente em regiões quentes do corpo, regiões de dobras, axila, região genital nos homens principalmente, nas mulheres em região de seios e muito comum nas mãos em que a mão a pessoa vai estar levando esse parasita para as outras regiões gerando coceira, tá joia? Então às vezes a pessoa que anda de ônibus, que está no exército, crianças em creches, é muito comum esse contato íntimo, então está passando, infectando de uma pessoa para a outra. E esse parasita ele sobrevive de queratina, nós já falamos em vários vídeos que a pele é constituída basicamente de queratina, ele se alimenta disso e a fêmea vai colocando os ovos que se eclodem então e a pessoa vai estar coçando todas as regiões ali, levando de uma parte para a outra. Então o médico vai fazer o diagnóstico de acordo com a lesão, que é bem característica nessas regiões que a gente citou. E também pode ser feita uma análise microscópica em que vai ser examinado o pródiparasita. O tratamento é muito importante, não adianta tratar só uma pessoa não, gente, tem que tratar a família inteira, senão pode estar acontecendo a reinfecção. Importante também trocar a toalha, trocar lençol, trocar as roupas, porque ele pode sobreviver fora o corpo humano por várias horas. Também depois que fez o tratamento é muito importante, após sete dias, repazer o tratamento, porque ele tem ovos que não incluíram, então para dar esse tratamento completo aí. Tá jóia, gente? Então espero que você, se tiver com sintomas, com aqueles sinais, procurá-lo médico quanto antes para fazer o diagnóstico e tratar toda a família. Tá jóia? Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Beleza, minha gente, está aí o Lucas, o doutor Lucas. É um vídeo que eu encontrei na internet, trazendo aí algumas explicações sobre esse assunto. queratina, a tal da substância que eu falei para os amigos, que é rica na nossa pele. E eu tinha esquecido o nome, o doutor Lucas aí me salvou. Minha gente, vamos lá, vamos em frente a esse tema, porque já não é de hoje que eu venho recebendo informações sobre essa questão da sarna ou escabiose nas escolas, nas escolas, na rede. Está aí o médico que acabou de nos dizer que é um assunto extremamente, é uma doença muito normal em creches, por conta das crianças. Mas, assim, minha gente, tem alguns aspectos que são apontados sobre esse assunto da sarna que muita gente não quer falar porque envolve algumas declarações antipáticas. eu sempre falo isso com as pessoas. E, assim, eu gosto muito das declarações antipáticas porque alguém tem que falar as coisas antipáticas. Eu costumo sempre dizer isso. Alguém precisa tratar das coisas antipáticas porque nós temos aí um monte de gente da coisa do passa-pano, do larga-se para lá, deixa isso quieto, e tal. Mas, sobretudo, nessa questão de saúde pública, boa parte dos problemas que nós enfrentamos é porque para sermos mais simpáticos a gente fica se lascando por conta de quem não tem esse mesmo critério e pessoas que acabam abusando da boa vontade do outro. Bom, no material que a mãe da aluna me mandou na sexta-feira à noite, ela dizia que esteve conversando com a diretora da escola, da escola Geodete Cury, em Rio Vermelho, a diretora pediu para ela deixar o assunto quieto, não ir tratando desse tema, não trazer alarme sobre esse assunto porque acaba gerando constrangimento, gerando problemas e mais e tal, papapá, beleza. Na postagem que eu fiz no dia seguinte no Facebook sobre esse assunto, a diretora veio a público em inúmeras comentários, em inúmeras ponderações, ela se apresentou como diretora da escola, dizendo que estava tomando providências, dizendo inclusive que em parceria com o posto de saúde do Rio Vermelho estava atendendo as crianças e tal, mas reconheceu ela e os demais profissionais que ali se manifestaram, tanto do posto de saúde quanto da escola, reconheceram que algumas famílias não dão importância às orientações que recebem, e nós sabemos que tem aí uma galera de pais e mães que estão loucos para poder chegar ao dia de aula para se livrar do moleque, para se livrar da menina, para ter um descanso de criança em casa, a gente sabe que tem isso, e pessoas que não estão muito preocupadas com o higiene, com essa questão toda dos filhos, de saúde e tal. Bom, eu não quero entrar na polêmica, minha gente, se o posto de saúde está fazendo a sua parte, se a escola está fazendo a sua parte, pelas observações que eu ouvi de inúmeros profissionais, os comentários do texto que eu escrevi sobre esse assunto está disponível no meu Facebook, está disponível aí na fanpage, nos textos que eu escrevi sobre isso, está no meu blog também, eu vi ali uma disposição muito grande das pessoas que estão envolvidas no funcionamento da escola, no funcionamento do posto de saúde, em resolver o problema. Bom, então vamos lá, agora o puxão de orelha na coisa pública, minha gente, eu penso que é uma tarefa muito árdua e muito pesada para um posto de saúde, para uma escola de bairro, tratar de um assunto que hoje tem dimensões municipais, essa história da sarna, da escabiose, a primeira vez que eu ouvi essa história foi na escola Albino Tomate Souza Filho, lá no bairro manter o lobato, nós tivemos lá uma pandemia com vários alunos, profissionais, professores, com sarna, foi um transtorno muito grande, higienizaram a escola e tal, papapá, depois eu tenho relatos da mesma doença atingindo estudantes e funcionários da creche Dulce Valadares aqui na Praça Belopes, ali, como nós chamamos, e também tenho alguma reclamação sobre sarna, até na creche Nossa Senhora da Conceição e outras unidades escolares aí não tão assim alarmantes como aconteceu no bairro Monteiro Lobato. E agora surge essa história, alguns profissionais, tanto da escola quanto do posto de saúde, fizeram contato comigo via WhatsApp porque não queriam se expor lá na mídia social com os comentários abertos e sendo analisados por todo mundo, até porque tem muita gente mala que pode entender errado, várias pessoas que mandaram mensagem para mim no WhatsApp, Flávio, olha só, a gente está tentando fazer o possível, mais a sociedade precisa ser mais parceira, as pessoas precisam dar mais atenção às orientações que nós oferecemos. Minha gente, para encerrar o assunto, para caminhar aqui para o desfecho da nossa conversa sobre a escabiose, convém destacar para você que está ouvindo o programa Flávio Azevedo que a sarna não nasce na escola. É, minha gente, a escola é apenas o veículo de propagação, por conta do volume de crianças que ali estão inseridas. Não tem aquela história de que as pessoas quando estão com determinadas doenças contagiosas devem evitar aglomerações, evitar estações de trem, evitar rodoviárias, aeroportos, lugares que tenham aglomeração de pessoas, quem tem doenças respiratórias, ou você coloca aquela máscara, a gente vê muito isso nos países da Ásia, as pessoas andando na rua com aquela máscara por conta de algum tipo de contaminação, por conta de poeira, por conta de alguma situação. Então, minha gente, os espaços de aglomeração devem ser evitados pelas pessoas que também estão com sarna. O problema é que, segundo as informações que eu recebo, nós temos aí um conjunto de pais e mães que não querem ficar com as crianças em casa. não é dedicação ao estudo, não, é porque quer ficar livre do moleque durante algumas horas do dia para ter sossego. E aí, minha gente, tanto com sarna ou sem sarna, o cara manda para a escola. Minha gente, a sarna não nasce nas escolas. A sarna nasce em nossas casas. É. a escola é apenas o local de aglomeração de crianças e pessoas que vai fazer estartar a sarna que ataca ali aquele conjunto de uma pessoa com sarna suficiente para contaminar toda uma unidade escolar. Então, minha gente, a sociedade precisa ser chamada à responsabilidade e a sarna ela se manifesta sobretudo em ambientes com pouca higiene, onde a proflaxia é baixa. e esse é o aspecto antipático da conversa. Aqui entra aquela história que ninguém quer ouvir. Aqui entra o pedaço da orientação que as pessoas não querem receber. Quando nós temos que olhar para a sociedade e dizer assim, olha só, a sarna está se alastrando porque nós temos família que não tem higiene e proflaxia em suas casas. Crianças sem banho, crianças que não estão sendo higienizadas pelos pais. que por vezes não sabem nem higienizar seus próprios corpos. E aí na condição de profissional de saúde, de técnico de enfermagem que eu trabalhei durante bastante tempo, lembro que inúmeras oportunidades chegavam para mim no hospital e aí convém abrir um parênteses para dizer para os amigos que estão ligados no nosso programa que higiene, capricho, limpeza, nada tem a ver com classe social, nada tem a ver com ser preto, branco, pobre, azul, japonês, coreano, grego, estadunidense, brasileiro, nada tem a ver com isso. É uma questão da personalidade. Tem gente que é porquinha, pessoal. E aí aqueles que estão à sua volta ou submetidos ao seu convívio têm que lidar com aquela falta de higiene. E aí eu lembro que em inúmeras oportunidades eu recebia no hospital, quando eu trabalhava na enfermagem, filhos de pessoas muito pobres, mas a criança era extremamente limpa, banho tomado, cabelos penteados, unhas cortadas, dentes escovados e era filho de gente muito pobre que você via pela chegada daquela família que era uma família humilde e as crianças estavam num cheirinho maravilhoso. Filhos de pobres. E cansei de ver filhos de famílias abastadas e ricas que chegavam com um carrão na recepção do hospital, apresentavam aquele cartão de plano de saúde dos mais caros que têm e a criança estava com cheiro de azedo desgraçado, porque a madame não sabia ou não queria dar banho na criança. Então, minha gente, esse é um ponto que nós não podemos deixar de dialogar em relação à sociedade. Vamos deixar de ser preconceituosos com os mais pobres, com os mais humildes e achar que isso é coisa de... Lembra daquele pensamento da Cláudia Rodrigues na TV Globo que ela dizia que eu sou pobre mas eu sou limpinho. Lembra disso? Pois é. A pessoa pode ser pobre mas não precisa ser porquinha porque é pobre. E essa questão da higiene e proflaxia das pessoas nada tem a ver com classe social. Repito, atendi inúmeras crianças na minha carreira de jornalista e as crianças eram filhos de pobres de pessoas humildes mas cuidadinhas e filhos de gente com muita grana e a criança cabelo amarrotado remela no olho roupa de anteontem o pé preto porque levou ali no jardim para brincar mas não deu banho depois filho de rico. Então, minha gente, a sarna ela nasce em nossas casas e como a sociedade tem o hábito ou o costume de transferir suas responsabilidades para a escola a menina engravida a culpa é do professor. Bom, a culpa é do professor se foi ele o pai mas geralmente a culpa é da professora da escola. Acontece lá um problema o garoto foi para a droga a culpa é da escola. E aí a criança pega a sarna a culpa é da escola. A criança está com piolho e a culpa é da escola. Não, a culpa não é da escola a culpa é das famílias. E aí me permitam contar uma história aqui que eu gosto muito sempre de contar a minha mãe sempre teve uma postura Flávio Azevedo e lembro que uma vez eu estudava no colégio Barão do Rio Branco aqui em Rio Bonito todos conhecem a centenária o centenário colégio estadual Barão do Rio Branco eu estudei no Barão da primeira, segunda e terceira série. Estudava com a garotada da pobre da Serra do Sandê Rua Pedro Colares Buqueirão Rio do Ouro e tal. E minha gente eu nunca tinha tido problema de piolho e quando eu ia fazer a quarta série minha mãe me tirou do Barão e me colocou no colégio Rio Bonito o colégio Rio Bonito escola particular de crianças ricas e famílias abastadas e no primeiro dia que cheguei em casa cheguei coçando a cabeça a mamãe passou aquele tal pente fino e me arrancou dois piolhão da cabeça que parecia até uma formiga. Ah, meu amigo a mulher desceu a serra e ela não rodou a baiana com a escola não, ela rodou a baiana lá na reunião de pais chamou aquele monte de mulher rica de porca e falou olha, meu filho veio do Barão estudava lá com as crianças humildes e pobres e nunca apareceu piolho chegou aqui no meio das crianças ricas e está com a cabeça cheia de piolho a mulherada ficou pé da vida com a minha mãe não sei o que está aquela confusão toda mas é isso é verdade minha gente isso é verdade é assim que funcionam as mesmas coisas e a dona Selma Braga que eu quero mandar um beijo um abraço eu acho que eu tive a quem puxar pelo jeitão desaforado por vezes que eu atuo nas minhas situações rodou a baiana lá ficou um monte de mulher de cara feia eu sei que por vezes uma mãe ia me levar na escola a mulherada virava a cara porque foram chamadas de relaxadas e de boa a minha velha estava coberta de razão aquele monte de madame preocupada com vitrine com fazer a unha fazer o cabelo ficar gostosa e esquecia de cuidar das crianças e a molecada estava com a cabeça empistiada de piolho era isso que acontecia e é o relato que é o retrato que acontece hoje também então minha gente se você acha que eu vou tratar da sarna aqui cobrando do poder público ação vou cobrar sim penso que diante desse cenário a prefeitura deveria assumir uma política pública de orientação não largando isso na mão do posto de saúde do Rio Vermelho e da escola do bairro nós precisamos de uma política municipal falando sobre limpeza sobre higiene sobre cuidado com o corpo porque por vezes nós somos porquinhos somos sim às vezes o porco fica até ofendido se você chamar determinados elementos humanos de porco o porco fica ofendido lá no chiqueiro ele ronca chateado porque está sendo comparado com aquele sujeito imundo que não toma banho que não se cuida que não se desenrola e está vivendo em minha sociedade espalhando piolho sarna e outras coisas mais então a prefeitura precisa tomar criar implantar planejar uma política pública no sentido de falar meu amigo se sacode parceiro todavia a prefeitura tem distribuído exemplos de relaxamento e porcaria porque a cidade está entulhada de entulho resto de obra poda de árvore a cidade está entulhada a cidade está suja então com que autoridade que o prefeito e sua equipe irão cobrar dar da sociedade capricho e limpeza se eles estão dando exemplos claros em cada bairro de relaxamento e desleixo esse é o ponto mas independente independente do relaxado do prefeito as famílias precisam ser limpas sob pena de quando as crianças chegarem na escola nós temos uma epidemia espalhada ali porque e nós precisamos nos preocupar com isso se a sua criança não tem sarna se o seu filho ainda não pegou esse caviose fique preocupado porque lá na escola pode ter alguém que tenha e nos contatos ali entre as crianças sobretudo os menorzinhos que estão sempre um botando a mão do outro abraçando beijando criança pequena tem muito esse contato de intimidade a doença vai se alastrando então se o seu filho não foi contaminado fique preocupado também não faça igual aquele tradicional brasileiro médio que fala assim ah ele não chegou aqui em casa que se lasque é muito natural no brasileiro médio irresponsável vagabundo é o camarada que tem essa postura Homer Simpson eu chamo de postura Homer Simpson é o sujeito que está vendo o couro comendo ah mas não chegou aqui não que se dane pois é esse cara precisa ser chamado a responsabilidade se você é assim meu amigo lamento é o Homer Simpson e não vou aqui para bancar o simpático com você passar pano em você não você é responsável por isso aí o camarada que está em cima do muro gosto de destacar que em cima do muro só gato e mesmo assim leva pedrada quando passa bom então minha gente esse aspecto da higiene é preciso pensarmos sobre isso discutimos essa questão a prefeitura age na minha concepção age de maneira covarde quando deixa o pequeno posto de saúde de um bairro e a escola desestruturada para tratar desse assunto sozinha se a conversa da sarna da escabiose tivesse ganhado preocupação das autoridades de saúde do prefeito das autoridades do nosso município quando começou lá no bairro BNH lá no Monteiro do Abato talvez ela não tivesse se proliferado para outros espaços mas fizeram de conta que não era com eles é o Flávio lá na rádio que é falador porque ele não gosta do prefeito a gente não sabe o que o prefeito fez a ele para ele não gostar do prefeito um bando de babaca de puxar saco que poderiam estar contribuindo através dos seus cargos que tem na coisa pública mas para puxar o saco do prefeito Wolverine preferem agir como imbecis e idiotas em vez de tomar providências para levar qualidade de vida à sociedade simples assim bom minha gente eu quero aqui seguir em frente porque nós ainda vamos falar sobre o Instituto de Previdência aqui na sequência mas mandar um abraço aqui para o Juverlan Vieira lá de São Paulo lá de São Paulo ele está nos ah não espera aí como é que é o negócio aqui ah é São Paulo Espírito Santo do Pinhal oi Juverlan tá longe hein rapaz obrigado aí pela sua audiência né sucesso para vocês gênia tudo aqui diz minha amiga Rosemary né e tudo culpa da escola a omissão dos responsáveis está muito grande pois é na verdade Rosemary eu acho que não é culpa da escola né eu penso que a culpa é do poder público como um todo é porque a escola eu penso que ela é muito pequena para tentar resolver sozinha essa questão bom me permitam minha gente aqui mais um intervalinho comercial por favor e voltamos para falar para conversar sobre a história conversarmos sobre a história do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito a história é aquela de sempre né vocês já sabem só muda a data e o horário né porque e os personagens porque aquela conversa é a mesma já acontece há bastante tempo mas rapidinho a gente já vem vamos lá a Conect Internet ficou louca agora é 15 mega ilimitado só 59,90 e Wi-Fi grátis isso mesmo que você ouviu Wi-Fi grátis com essa promoção a Conect Internet literalmente ficou ah tá e não para por aí deixa a pacote agora tem que jogar aquele comercial do lado aqui não sei de onde puxa aquele para poder ir sozinho ao tom automático aquela vinheta que tem que botar aqui do lado aqui para não ficar toda hora disparando aqui os da rádio 500 da rádio empréstimo para aposentado esse dia você deixou a bata aqui eu consegui jogar mesmo sem margem e negativado loja help praça Fonseca Portela 33 no centro de Rio Bonito choque-bara envolamentos e motores vendas e consertos de motores e bombas d'água rua 1º de maio tanguá ao lado da policlínica telefone 2747 sempre tem que ter uma vinheta lá se não tiver a vinheta ela vai tem que ir de união esse dia estava sem mas estava aberto aqui essa garacunhagem aqui aí eu mando o vinheta programa Flávio Azevedo beleza minha gente vamos em frente programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense um beijo no seu coração pois é minha amiga Rosemary os pais que põem culpa na escola é isso aí como nós já estamos aqui comentando há algum tempo aqui você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo sabe bem disso como é que é essas coisas né vamos lá seguindo em frente aqui minha gente me permitam me permitam ir aqui antes de eu trocar de assunto ir aqui mais um intervalinho comercial tá mais um intervalinho comercial e a gente volta aí já já com o nosso programa Flávio Azevedo pra gente falar do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito vamos lá minha gente vamos lá ou agora sim vamos lá conceito em beleza e saúde confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região para sua facilidade você pode fazer o seu pedido por whatsapp ddd21 e o telefone 979909353 fotografe a receita envie pelo whatsapp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região em todo o Brasil em Rio Bonito a natural da terra está localizada na avenida Castelo Branco número 66 loja 103 no comercial center Rio Bonito em frente ao Banco Itaú telefone 2734-2883 já em Itaboraí a natural da terra está localizada na rua Fidelis Alves número 44 ao lado da Caixa Econômica Federal telefone 2635-3190 venha para o Terefrutas você também legumes hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência laticínios mercearia e muito mais Terefrutas de Rio Bonito preço com qualidade corre pra cá Terefrutas de Rio Bonito rua 15 de novembro 226 a 228 no centro da cidade bom dia foi aqui que pediram o gás se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é liquigás se tem um lacre verde em Rio Bonito entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás por lá a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente ligue 3634-1048 998-7202-67 e 969-10-5902 veja a diferença ligue e torne-se cliente da melhor se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é liquigás se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é liquigás ligou, pediu, entregou Baeta Gás conforto, confiança qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Viver Med profissionais especializados dentistas alergista imunologista angiologista cardiologista clínica médica nutricionista dermatologista pediatra neurologista psiquiatra oncologista ortopedista otorrinolaringologista psicanálise psicologia psiquiatra e muito mais equipamentos de ponta Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva agende um horário 2734-0613 e 2734-0861 a Viver Med está localizada na rua João Carmo 206 no centro de Rio Bonito em frente ao hospital da Civargas expediente de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas conheça e visite a clínica Viver Med a tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais localizada na rua Getúlio Vargas número 130 no centro de Rio Bonito em frente a Secretaria Municipal de Saúde nas Drogarias Viva Mais você encontra medicamentos com os melhores preços no setor de perfumaria e correlatos as melhores opções estão sempre à sua disposição preços imbatíveis e a grande marca da casa excelência no atendimento visite a Drogarias Viva Mais telefone 2734-1656 E aí Escobe Lanches no centro de Tanguá atendimento de terça a domingo de 19 às 2 da manhã Escobe Lanches direção Renata e Marcelo Escobe Lanches em frente ao Banco Bradesco no centro de Tanguá Renove Pneus Recuperação de pneus de caminhões máquinas agrícolas indústrias e terra plenagem a quente e a frio Renove Pneus Rodovia BR-101 quilômetro 270 Basílio Rio Bonito telefone 3634-7781 ou acesse o nosso site www.renovepneus.com.br Você está no Jornal Jornal Programa Flávio Azevedo Beleza minha gente programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense um abraço grande para você meu amigo que está ligado aí na nossa programação seja muito bem-vindo obrigado pelo carinho da sua audiência você que está sempre conosco aí acompanhando a nossa a nossa programação minha gente um abraço aqui para os amigos aí espalhados por toda a região acompanhando o programa o programa Flávio Azevedo muito obrigado aí pela pela sua companhia você que está sempre antenado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense valeu minha gente é um prazer grande tê-lo sempre por aqui faltando 15 minutinhos aí para as 16 horas para fecharmos a nossa programação eu quero aqui destacar para o amigo que está nos acompanhando que um dos assuntos que eu escolhi tratar aqui também para a gente fechar o nosso programa é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito o Iprevib e eu recebo reclamações e queixas aí da rapaziada que está que depende de ter os seus recursos né através do 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 Instituto de Previdência né o funcionário da Prefeitura de Rio Bonito ele não tem INSS ele paga Iprevib que é o Instituto de Previdência e aí quando ele aposenta quando ele está em benefício quando ele né tem pensão essa coisa toda ele recebe pelo Instituto de Previdência falando em benefício um dos problemas que além da questão dos pagamentos atrasados um dos problemas que a rapaziada ela tem enfrentado é a tal da licença médica né que é aquela situação do sujeito que fica encostado né ele não está aposentado mas no INSS nós chamamos de fulano está encostado fulano está em benefício na Prefeitura é o chamado auxílio doença a pessoa é afastada por alguma razão e aí eu gostaria de tratar desse assunto aqui com você discutir esse assunto com você que está ligado no nosso programa porque segundo as informações técnicas que eu recebo da Prefeitura e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais nem a Prefeitura pode pagar esse cara nem o Instituto de Previdência pode pagar na verdade o município e isso aí já vinha sendo comentado há bastante tempo eu recebi aqui no nosso programa inúmeras vezes o antigo presidente o senhor José Antônio Cardoso o popular Nosley ele teve aqui várias vezes no nosso programa falando sobre o Instituto de Previdência e em algumas oportunidades que ele aqui esteve ele falava sobre o tal do auxílio doença e ele dizia que não era possível pagar o auxílio doença ou seja aquela pessoa que está em benefício porque para você receber esse benefício para você ser amparado pelo auxílio doença você tem que passar pela avaliação de um médico perito igual acontece no INSS você está com problema de saúde você vai lá no INSS faz uma perícia e o cara te dá três meses de afastamento seis meses de afastamento ou aposenta você recomenda aposentadoria tem uma série de situações que precisam ser analisadas pelo médico perito e a prefeitura de Rio Bonito não tem esse médico perito e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito também não tem o que existe é no quadro de servidores da prefeitura de Rio Bonito no quadro de médicos servidores de carreira da prefeitura de Rio Bonito alguns profissionais que são peritos mas eles não são contratados em carteira como médicos peritos um é ginecologista o outro é ortopedista o outro não sei o que mas não é médico perito a prefeitura ou o Instituto de Previdência precisa ter um médico perito que ele faça concurso para médico perito para ele fazer as perícias e recomendar então aquele afastamento e o recebimento do auxílio doença sem a figura do médico perito constitui-se fraude crime e o município se pagar a pessoa que está com essa situação do afastamento por conta de alguma doença e não estou dizendo aqui minha gente que tem fraude em relação a pessoa não afim a pessoa está doente mas quem é que vai comprovar tecnicamente preto no branco que ela está doente tem que ser um médico médico perito de carreira do município médico concursado como perito não pode ser o ginecologista que por acaso é perito não pode ser o neurologista que por acaso é perito não tem que ser em carteira contratado esse prestador de serviço ele tem que ser contratado como perito então minha gente se o instituto de previdência não tem um servidor perito e se a prefeitura não tem um servidor perito está gerando esse impasse e várias pessoas estão sem receber os seus benefícios por conta do seu salário por conta dessa situação técnica já não é de hoje não é de hoje que eu venho tratando isso aqui não é de hoje que eu venho entrevistando as pessoas sobre esse assunto não é de hoje que eu venho trabalhando essa informação nas nossas mídias inclusive ouvindo prefeitura e representantes do instituto de previdência sobre esse tema e sempre existe uma desculpa esfarrapada e o assunto não é resolvido e agora está gerando esse impasse o instituto de previdência em Rio Bonito ele tem simplesmente 15 anos de atividade e em 15 anos de atividade nós não tivemos um governo competente que resolvesse essa questão de se aparar essas arestas e essas dificuldades que trazem problemas para o servidor municipal na hora que ele precisa do afastamento do trabalho e o perito até então era o prefeito até aqui o perito que geralmente orientava a pessoa era o prefeito é minha gente o perito era o prefeito o perito prefeito ou a perita prefeita de acordo com a cara do cidadão não encosta ele aí vai pagando ele crime e responsabilidade não é assim prefeitos pangarés que se repetem na nossa prefeitura que em vez de se organizar trazer o profissional contratar aquele profissional para você ter tudo de maneira organizada para não trazer problema para o servidor municipal o cara faz aquilo a moda bangu porque os prefeitos não são servidores municipais eles nunca vão precisar receber seus salários pelo instituto de previdência eles nunca vão aposentar e depender do instituto de previdência se eles precisarem se afastar o auxílio doença deles não é pelo instituto de previdência dos servidores municipais de Rio Bonito então os caras cagam e andam para isso essa é a questão e já há bastante tempo nós estamos tratando desse assunto aqui o que me assusta é que 15 anos depois e diante desse cenário de irresponsabilidade ainda aparecem destas quadradas nas postagens que eu faço sobre o assunto criticando o fato de eu estar fazendo uma cobrança ao poder público que há 15 anos está trazendo prejuízos à população eu não sei se esses caras comem merda ou se eles são a própria merda eu não sei é uma coisa ou outra não é possível não é possível que as pessoas não consigam perceber por maior paixão que ele tenha pelo prefeito por mais que ele seja puxa saco do prefeito ou da ex-prefeita é impossível o cara não perceber que essas pessoas trouxeram prejuízos e agiram de maneira errada ao tratar determinadas questões na municipalidade na condução da prefeitura é impossível que os caras não percebem isso mas o espírito de gado de puxar saco de idiota é tão grande que o sujeito passa pano e me aparece uma ou outra besta quadrada já foi mais hoje diminuiu bastante e aparece de vez em quando uma besta quadrada não é esse cara só critica porra pera aí e aí eu quero até aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte para os amigos que estão ligados no programa Flávio Azevedo você que não gosta das críticas que quer ver as coisas bonitinhas deixem a página do Flávio Azevedo e sigam o Facebook da prefeitura lá está tudo bonito lá no Facebook da prefeitura está tudo bonito está tudo certo está maravilha a cidade parece até uma cidade pequena lá da Noruega está tudo uma maravilha as pessoas não percebem que nós temos que ter a mídia oficial que aponta as suas ações nós temos a mídia independente que vai apontar e tratar de assuntos que a mídia oficial não vai falar porque não interessa ela ora bolas é assim que funciona então o Facebook da prefeitura está no papel dele o site da prefeitura está no papel dele trazer as informações o que o prefeito anda fazendo aquelas ações positivas e o nosso papel aqui é suprir a ausência dessa mídia lá da coisa pública que não fala dos pontos negativos que acontecem e precisam ser resolvidos ou alguém acha que lá no Facebook da prefeitura no site da prefeitura nós vamos ter uma reportagem falando da irresponsabilidade dos prefeitos que se repetem na prefeitura com os aposentados e pensionistas servidores municipais que recebem os seus caraminguais pelo Instituto de Previdência você acha que isso vai estar escrito lá você acha que o prefeito vai autorizar uma reportagem dessa então é por isso que nós estamos aqui para dar cobertura e dar alcance publicidade e amplificar essas informações que você também precisa saber para que você consiga votar melhor nas próximas eleições eu ainda não tenho esperanças de que o Rio Bonitense vá votar melhor nas próximas eleições mas eu sou brasileiro não desisto nunca a gente consegue vai seguir aqui falando mostrando a necessidade de darmos um um refrigério na nossa prefeitura local porque ninguém aguenta mais essa turma que se repete há 30 anos aí isso é nítido bom minha gente então seguindo aqui com o nosso o nosso programa faltam aí cinco minutos para as quatro da tarde esse é um ponto do Instituto de Previdência o outro ponto que eu gostaria de destacar aqui sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito é que houve uma troca de diretoria agora recentemente o prefeito José Luiz Antunes desde que assumiu o governo comprou uma guerra desgraçada com a antiga diretoria do Instituto de Previdência sobre o argumento de que lá só tinha ladrão que os caras estavam levando dinheiro para casa que o dinheiro estava sumindo e que tinha gente lá que tinha cargos com remuneração altíssima e foram dois anos numa guerra tinhosa e agora na justiça ele venceu a antiga diretoria saiu e ele nomeou pessoas da sua confiança lá para o Instituto de Previdência mas os salários seguem atrasando ué mas a culpa não era dos ladrões que estavam antes da galera que tinha salário salários altíssimos o que está acontecendo que a grana está atrasando pelo menos é o que eu estou recebendo de informação dos nossos amigos aposentados e pensionistas que recebem seus caraminguais lá para o Instituto de Previdência não ia se resolver tudo com a mudança da diretoria o prefeito o que que houve eu sempre disse aqui nesse microfone escrevi nas minhas mídias que o prefeito precisa ter nessas instituições alguém que não seja alinhado a ele o presidente do hospital da Silvargas não pode ser amigo do prefeito o presidente do Instituto de Previdência não pode ser amigo do prefeito o presidente do poder legislativo ele não pode ser capaz do prefeito e por aí vai porque caso isso aconteça não existe o enfrentamento quando o prefeito faz uma cagada porque nas instituições só tem puxa saco quem é que vai enfrentar o cara quem vai falar o prefeito peraí está errado vamos estudar isso aqui melhor está todo mundo no mesmo pacote então não é enfrentamento e bem aqui entre nós com toda a ruindade que eu vejo com toda a barbeiragem que eu vejo no governo Mandiocão ele ainda consegue ser um pouquinho melhor do que o governo de Solange exatamente por conta disso porque Solange ela tem aquele aquele hábito de ela copta todo mundo da câmara municipal fica todo mundo do lado dela e aí ninguém dá um pio para falar nada que é todo mundo amigo no caso do Mandiocão não como ele tem um comportamento meio que Bolsonaro com a câmara municipal os vereadores ficam meio à vontade para se levantar dar um grito reclamar fazer uma ponderação porque não tem aquele jogo de compadre e aí eu vejo muita gente reclamando do Rodrigo Maia no Congresso Nacional avançando um pouquinho lá para o Congresso Nacional eu acho ótimo que o Congresso não seja tão alinhado com como eram os governos anteriores com o governo federal torço muito pelo presidente Bolsonaro torço muito para que as suas ideias de liberação econômica elas aconteçam que o Brasil entre nos trilhos mas penso que ele tem que ser fiscalizado sim o poder legislativo a câmara municipal as assembleias legislativas a câmara de deputados e senado não pode ser um apêndice do poder executivo que o presidente carimbe e o cara assina embaixo o presidente da república mandou para câmara de deputados uma reforma da previdência com a economia de um milhão e um milhão e um bilhão aliás um bilhão não um trilhão e duzentos bilhões em dez anos e a que foi aprovada em primeiro turno foi aí da ordem de novecentos bilhões não passou aquilo que o governo queria fala lá só tem safado não minha gente é um jogo democrático aquela casa também é um poder o legislativo também é um poder se eu e você votamos para que ladrões estejam lá é outra coisa aí a culpa é nossa mas aquilo é um poder na hora de escolhermos nossos deputados que tenhamos vergonha na cara e votemos em pessoas mais dignas de nos representar se você votou em ladrão em traficante vagabundo em gente desqualificada para estar lá nos representando é problema nosso é nós que temos que qualificar o voto mas a casa funciona assim esse é o jogo democrático poder executivo poder legislativo poder judiciário independentes e quando possível harmônicos entre si e esse resultado também precisa ser visto em âmbito municipal então eu fico muito preocupado com esse negócio todo mundo muito alinhado ao prefeito muito parceiro a mídia quando é muito alinhada ao governo beleza você não precisa ter uma relação de animosidade mas a gente tem que manter uma certa neutralidade para você ter condição de falar prefeito está errado isso aqui parceiro agora se a mídia ela se comporta como uma assessoria de imprensa dos governos também complica que é o que a gente percebia aí na época do governo do PT e os grandes veículos de comunicação era meio que assessora de imprensa depois ali da Dilma que ela fechou determinadas torneiras e tal minha gente por mais que digam que a Dilma queria estocar vento saudar a mandioca essa coisa toda ela foi melhor do que o Lula tá a Dilma com toda burrice dela ela foi melhor do que o Lula o Lula é um sujeito venal e venal exatamente porque ele ficava bem com todo mundo dava lá um caraminguai pra todo mundo e o pau tá quebrando o roubo tá rufando na Petrobras só do BNDES saiu 500 bilhões segundo a informação do senhor Paulo do senhor Antônio Palos que era ministro da fazenda a Dilma quando chegou ela cortou determinadas questões que desagradou sobretudo o PMDB e aí colocou-se um ponto de de interrogação atrás da orelha do Temer que decidiu organizar junto com Eduardo Cunha aquela questão do do impeachment agora se Dilma estivesse alinhada ao PMDB permitindo que a quadrilha do Temer roubasse tudo que tem direito como fizeram na época do Lula eles caras não estavam nem aí pra pedalada pra caminhada pra corrida podia fazer o que quisesse no tesouro mas ninguém preocupado essa história de pedalada que realmente houve mas só foi um pretexto pra se tirar a Dilma que fez um monte de cagada né claro saiu justamente eu não sou dessa turma que diz que tiraram uma mulher não fez cagada sim tinha que sair só que o Lula fez tantas cagadas quanto a Dilma piores até e o congresso ficou calado porque ele era uma extensão do poder executivo porque o Lula era presidente mas também era presidente da Câmara mandava nos deputados que tava molhando a mão de todo mundo e aí voltando aqui ao nosso Instituto de Previdência minha gente infelizmente é o relato é o retrato que nós vemos aqui a gente precisa de um pouco mais de pressão nossa da sociedade sobre o Instituto de Previdência e os servidores municipais aqui de Rio Bonito que precisa se posicionar a galera da direção anterior que eu não estou dizendo que eram santos mas a direção anterior exatamente por não estar alinhada ao prefeito quando surgiu um fato desse do o dinheiro que não foi o repasse que não foi feito o repasse que foi feito faltando grana os caras logo gritavam davam uma entrevista coletiva soltavam uma nota davam uma palavra sobre o assunto reclamavam criticavam e você acha mesmo que uma diretoria alinhada ao prefeito vai botar a boca no trombone quando ele não mandar os recursos quando o salário dos aposentados e pensionistas estiver atrasado por falta de repasse da prefeitura só que é muito criança que consegue entender diferente disso nada contra a idoneidade das pessoas não estou duvidando aqui da seriedade do comprometimento da idoneidade das pessoas que hoje estão ali colocadas pelo pelo prefeito nós estamos tratando aqui simplesmente do viés político o cara botou o pessoal dele lá para isso porque ele consegue manusear melhor esse pessoal dele do que a galera que é contra ele simples assim eu acho que não vejo dificuldade em entendermos isso para discutirmos o assunto Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Prefeitura de Rio Bonito que seguem aí sofrendo bastante sofrendo bastante com as ações temerárias do nosso prefeito Mandiocão minha gente eu quero agradecer você que está aí acompanhando o programa Flávio Azevedo dizer que a gente vai encerrar por aqui o programa lembrar aqui de nossos parceiros farmácia de manipulação natural da terra Terefrutas Rio Bonito Escola Criar Plano Viva Assistencial e Clínica Vivermed que é a parceira do plano e você consegue lá preços bem legais quando você é associado do plano Viva Assistencial Baeta Gás meu amigo Henrique tem evento tem festas galera lá da tem evento tem festas hoje é 15 quarta-feira quarta-feira é quarta-feira de manhã tem curso lá na Itaim tem evento tem festas com a minha amiga Maristela ela vai ensinar as pessoas trabalharem com bico para fazer confeito preparar doces me permitam destacar aqui parceiros nossa Elohim Contabilidade Flor do Amanhecer com meu amigo doutor Nogueira lá no comando Fabinho Lava Jato AB Barbearia alô meu amigo Anderson Barreto e Drogarias Viva Mais a farmácia Dois Irmãos que está completando esse mês 50 anos de atividade a farmácia Dois Irmãos agora Drogarias Viva Mais comando lá do meu amigo Laerte grande abraço aí para a rapaziada e prestigie lá Drogarias Viva Mais eu quero ficar por aqui agradecendo os amigos que estão aí ligados na nossa na nossa programação é minha gente passa por lá que lá na Drogarias Viva Mais tem oportunidade lá para para você 50 anos não é 50 dias né nem 5 meses 50 anos completando lá Drogarias Viva Mais antiga farmácia Dois Irmãos que surge lá em 69 lá com o Mateuzinho com o Bezer com aquela galera que eu conhecia quando era menino abraço lá para toda a equipe da Drogarias Viva Mais antiga farmácia Dois Irmãos esse mês é o mês de aniversário da Drogarias Viva Mais eu vou ficando então por aqui minha gente agradecendo você que estava aí acompanhando o programa Flávio Zeverto um beijo grande no seu coração volto amanhã às duas da tarde para tratarmos dos assuntos de interesse da nossa sociedade da nossa cidade da nossa região quero agradecer muito você por estar sempre nos prestigiando e nos prestigiando nos presenteando com a sua companhia com a sua audiência um beijo no coração de todos e até amanhã valeu minha gente abraço grande papai do céu abençoe muito cada um de vocês A Rádio Jornal 1340 AM Leste Bluminense apresentou o programa Flávio Azevedo a Rádio Jornal 1340 a Rádio Jornal 1340